E é uma alegria. Esse abraço aqui é seu e é com todo o amor do meu coração, tá bom, filha? Priscila, não vou mais me esquecer, tá? Priscila, é Trevisan, é isso? Trevisan. Trevisan. Você vai estar sempre nas minhas orações, viu, filho? Te prometo isso. A gente vai pra segunda parte da novena, mas antes, o padre, você viu que a Priscila pediu? Pediu. Envelope número 3. Vamos lá? Porque o padre vai pegar o envelope número 3, só que antes do padre pegar o envelope número 3, eu queria só dizer uma coisinha. Você que está em casa. Eu nunca falei isso, mas ó, comemorar os 4 anos pedindo um presente. Ah, eu estou me achando no direito, sabe? Não sei se estou sendo muito metido, mas eu estou achando no direito de pedir um presente. Eu não quero um presente pra mim, não. Eu quero um presente que é a sua contribuição pra gente chegar ao 100%. Os números foram atualizados agora e nós chegamos nessas 24 horas, né? A 43%. Então, eu quero te agradecer, gente. Estamos cada vez mais... Ô, Natanzinho, estamos indo pro dia 14, né, filho? É isso? Mas aí... Ixi, Maria. Estamos começando dia 14. Tem dia 15. Dia 15 seria importante que tivesse no mínimo, no mínimo, no mínimo com 50% pra gente ter chance. Ó, tá difícil a coisa. Tá feia a coisa. Tá brava a coisa. Mas vai dar tudo certo? Marcão, vai dar tudo certo ou não vai, filho? Vai. Vai dar tudo certo. Pode ter certeza. No final das contas, ó. Ah, vai. Vai. Mostra de novo. Vai, 43%. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Mostra 43% aí de doação. Isso. Eita. Vai. Vai dar tudo certo ou não vai? Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, a vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ó, vai dar certo se você pegar esse telefone e ligar pra nós, pra gente conseguir chegar ao 100%. É uma luta gigantesca. Agora eu preciso da sua ajuda. Graças a sua doação, a gente pode fazer, por exemplo, Natanzinho, mostra de novo o site, vai. Ó, a gente construiu esse site e site, a construção de um site não é uma coisa barata. A gente conseguiu construir com a explicação do projeto, tá lá, ó, o projeto, tá vendo? Tem ali, ó, bem feitor, testemunhos, tem espiritualidade, tem participe dos programas, tem o blog. Como que é o blog, Natanzinho? Ah, você pode colocar Nossa Senhora na tela do seu computador. Olha aí, que coisa mais linda, gente. Olha, ah, que coisa mais linda. Então, ó, você tem esse wallpaper aí, que o Natanzinho fala. É fundo de tela, Natanzinho. Nós estamos lá, sabe, do interior. O Natanzinho nasceu, onde você nasceu, Natanzinho? O Natanzinho nasceu no Rio de Janeiro. Então, tá bom. Mas, ó, dá uma olhadinha, ó, são vários ali, ó, fundo de tela, tá vendo? Baixa o fundo de tela ali e pronto. Mas, dá um sentido de por que você tá mostrando isso. Tô mostrando isso, gente, só pra dizer o seguinte, nós só conseguimos montar um site porque você estendeu as mãos e nos ajudou a evangelizar. Hoje a gente tá ajudando, você tá ajudando a evangelizar pela televisão, você tá ajudando a evangelizar pelo nosso site. Então, tem milhares e milhares e milhares de acessos todos os dias. Estamos lá ajudando aquelas pessoas a conhecer um pouquinho mais do amor de Deus, a falar do amor de Deus. Tem gente que tava, assim, numa escuridão danada, não sabia nem pra onde ia. Ó, graças a esses nomes aqui, ó. Você já fez sua contribuição? Você tá nos 43% ou você está nos 57%? Ó, veja aí, ó. Se você tiver nesse azul, é sinal que você pegou esse boleto aqui e nos ajudou a manter esse projeto. Eu quero chegar aos 100% pra gente festejar os quatro anos de projeto, gente. Vai ser um momento muito especial. Então, ó, tô precisando de um presente seu. Que essa seja a madrugada de você ligar e falar assim, vocês não estão sozinhos, não. Nós vamos ajudar. Posso contar com você? Não quero nada pra mim, nada. Mas se você me ajuda... Quantas missas foram transmitidas aqui pela televisão graças a essa pessoa que pegou o boletinho e foi lá? Olha lá, 199 missas transmitidas. 54 terços rezados aqui pela Rede Vida. 143 programas inéditos religiosos feitos aqui pela Rede Vida. 61 testemunhos recebidos. 2.814 pedidos de oração. 100% da meta atingida. Isso foi em julho. Vamos ver como é que vai estar o quadro no mês de agosto. Mas, ó, tá aqui, ó. Esse boleto que minha mãe chama de envelope. Ah, sua irmã já pegou envelope, fio. Já pegou envelope e foi lá pra ajeitar o negócio lá. Pronto. Então, minha mãe já sabe que o envelope aqui, ó, é este nosso boleto. E tem gente que tá nos ajudando em todas as partes do Brasil. Isso é muito bonito. Tem um testemunho bonito aqui, ó. Eu tinha uma vida de tentações e pecados. Por causa das drogas, eu fui expulso de casa e passei a viver num abrigo. Um dia, um colega que morava comigo me convidou a assistir a Rede Vida. E eu encontrei o conforto de que eu precisava, nas palavras do Dalsides. Parecia que ele falava diretamente comigo. E eu soube que tinha a força dentro de mim para sair daquela vida. A Rede Vida me salvou. Hoje eu sou um pai de família e tenho um emprego. Reencontrei Deus e o amor. Sou eternamente agradecido. Tá aqui, ó. É o Ramon. Ramon, você não tem ideia do bem que esse seu testemunho tá fazendo pra tantos e tantos corações, filho. Eu vi também que o envelope número 3 vai ser revelado agora, Natanzinho. Por quê? Porque foi o Edson, né? Edson que pediu. Vamos lá, então. Vamos ver. Vamos ver. Deus é a minha luz e salvação de quem eu terei medo. Olha uma palavra para nós nesse tempo difícil. Deus é minha luz e minha salvação de que terei medo. O Salmo 27 diz. Por isso, diante dos medos vividos, dos desafios, das situações incertas, que a gente possa se recordar, Deus é a minha luz, se eu me encontro na treva, como esse testemunho que a gente acabou de ouvir, de alguém que fez escolhas, que levou a vida dele pra treva, pra caminhos incertos e num certo ponto essa vida se permitiu, porque Deus quer sempre fazer, Deus quer sempre encontrar. A grande questão é se a gente também vai se dispor e abrir a isso. Deus é luz. Ele é salvação. A quem temerei medo? Que eu e você possamos fazer a escolha, a gente está iniciando esse novo dia, mais uma possibilidade que Deus nos dá de sair dessa treva, de abandonar aquilo que nos impede e trava o caminho e perceber, reconhecer e escolher de que terei medo. O Senhor é o amparo da minha vida. Que Deus seja o amparo da sua vida. Que Deus seja aquele que, nas horas mais incertas e difíceis, te dá esse abraço de misericórdia e te faz seguir sempre adiante e sempre mais próximo ao coração dele. Olha, essa mensagem, Priscila Trevisan, estou rezando por você e foi pra você também, tá bom? Eu vi que chegaram as medalhinhas e essas medalhinhas, elas vão ser agora abençoadas nessa segunda parte da nossa novena, pra quem fizer uma doação especial. É a chamada doação especial. Cidão está chegando aqui já. Muito obrigado, Cidão. Ó, essas medalhinhas aqui, Padre, é o seguinte, se alguém por acaso pegar o telefone agora, e falar assim, eu queria saber a respeito dessa medalhinha, tá aqui ó, essa minha medalhinha que tá aqui ó, eu pedi pra fazer Maria Passa na Frente, tá vendo? Então, se você quiser esta medalhinha abençoada agora, você pode ligar agora e você vai se informar sobre as medalhinhas. Como é que faz pra essa medalhinha chegar até você, a medalhinha que comemora os quatro anos do nosso projeto, que Maria, que tem passado a frente, continue passando a frente. Primeira coisa então, Padre, a bênção dessas medalhinhas. Senhor que conhece os corações e sabe de todas as coisas, dignai-vos neste dia, abençoar esses sinais da nossa fé, sob a intercessão de Maria que sempre passa à frente, recolhendo nossas preces e súplicas, sob a intercessão desta boa mãe, a Virgem Maria, que essas medalhinhas sejam abençoadas e ao chegar nas mãos daqueles que as terão consigo, possam também eles receber os sinais da tua misericórdia, amor, da tua graça, da tua bondade sem fim. Que cada uma dessas pessoas que dará também o seu sim em favor desse projeto, possam elas viver a experiência de ter a sua vida renovada e restaurada pela graça que nos encontra, pela bênção que o Senhor nos permite viver. Desça, portanto, sobre essas medalhas, a casa, a família e as pessoas que as terão consigo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Fiel, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos deixar ali as medalhinhas. A gente vai se colocar agora em oração e a oração diz assim, Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está nos céus também não perdoará as ofensas de vocês. Eu te louvo, Senhor, pela minha saúde. Eu te louvo, Senhor, também nos momentos de dificuldade, de doença. que a luz do Espírito Santo venha sobre mim e traga a maturidade neurológica que eu preciso para todo o meu sistema nervoso, para que todo esse sistema esteja em harmonia, harmonia com todo o meu ser. Assim como o profeta Jeremias, eu também clamo, cura-me, cura-me, Senhor. Eu quero ser curado, eu preciso ser curado, de toda a ansiedade. Se você sente ansiedade, diga comigo, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Ser curado. Ser curado. De toda a ansiedade. De toda a ansiedade. Se por acaso você tem angústia no coração, tem alguma fobia, alguma histeria, peça nesse momento, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Da bênção dos céus. Da bênção dos céus. Para que toda a angústia se afaste. Para que toda a angústia se afaste. Que eu vença as minhas fobias. Que eu vença as minhas fobias. Misterias. Misterias. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com Tua luz. Vem com Tua luz. Cura-me. Se por acaso você tem alucinações, ou então você é obsessivo em alguma coisa, a oração que eu vou fazer nesse momento, ela é uma oração muito forte e ela foi feita, composta pela Maria Gabriela, Maria Gabriela e a Maria Gabriela me ensinou a fazer essa oração. Ela disse, Cidalcides, vai explicando os termos. Ao longo da oração, se for necessário, para um pouquinho. Vem com Tua luz. E cura-me. Cura-me. Se você tem alucinação. Das minhas alucinações. Das minhas alucinações. Se você tem alguma neurose, alguma obsessão. Da neurose obsessivo-compulsiva. Neurose obsessivo-compulsiva. Dos pensamentos obsessivos. Dos pensamentos obsessivos. Se você tem distúrbio de comportamento. Diga comigo assim, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Os meus distúrbios de comportamento. Os meus distúrbios de comportamento. Dos traumas. Dos traumas. Que eu possa estar trazendo. Que eu possa estar trazendo. Desde a minha vida intrauterina. Desde a minha vida intrauterina. A graça. A graça. A paz. A paz. Que sejam capazes. Que sejam capazes. De retirar. De retirar. Tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que me faz sofrer. Tudo aquilo que me faz sofrer. Vem, Senhor. Vem, Senhor. com tua luz divina, vem me curar, se você tiver, por exemplo, algumas lembranças dolorosas do passado, diga comigo assim, vem me curar, das lembranças dolorosas, do meu passado, eu te dou graças, porque tu podes me curar, eu creio, tu podes me curar Senhor, toda herança genética negativa, que eu possa ter recebido, que isso seja rompido, eu imploro, a cura, obrigado Senhor, eu creio, eu confio, eu espero, amém. Não tinhas medo, amado meu, contigo eu estarei, E o guardarei, nas entranhas, do meu coração, você vai ver, milagres vão acontecer, Pelo poder da sua oração, você vai ver, milagres vão acontecer, pelo poder, pelo poder, Pelo poder da sua oração, olha que bonito, estão me dizendo que o telefone não para, porque a gente falou das medalhinhas, e tem muita gente querendo participar e receber essa medalhinha, Então o padre acabou de abençoar as medalhinhas, estão ali, aos pés de Nossa Senhora, então você que está em casa, está vendo agora em detalhe essa medalhinha, é a medalhinha acho que mais simples que eu conheço, mas é a sua forma de vir comemorar com a gente os quatro anos de projeto. Agora tem uma coisa gente, a Tânia Patrícia me escreveu, disse assim, Dalsides, peço oração para minha família, em especial por mim, eu sinto-me muito ansiosa, com a cabeça a mil, com medo, sem concentração, sem sono, ou seja, eu não estou bem, rezem por mim, claro que nós vamos, Nossa Senhora passe à frente dessa doença psicológica. Você viu porque é que eu estou rezando essa doença, essa oração, que é o combate dessas doenças, ansiedade, as nossas fobias, o estresse, tantas alucinações, tem gente que está sofrendo demais pelas questões mal resolvidas emocionais. Coisas guardadas, né? Guardadas, isso. Coisas que às vezes já fazem parte de um passado distante, mas ainda estão remoendo ali, ainda estão fazendo mal, né? E a Thaís, né? Thaís está me dizendo assim, Dalsides, reza? Eu estou assim, acabei de rezar por você e pedindo bênçãos, graças mesmo. A Priscila, hoje é dia das Priscilas, né? Mas essa é a Priscila Medeiros, de Caieiras. Dalsides, ainda não sou bem feitura por razões financeiras, mas depois que passei a lhe acompanhar nas madrugadas, Deus tem permitido muitas bênçãos em meu lar, inclusive na saúde de meu filho que sofria de epilepsia durante o sono. Olha, mais um caso, assim, daquilo que a gente tem conseguido fazer em oração, pedindo mesmo a Deus que vá curando mesmo os corações. Peço oração para que meu filho arrume um emprego, ele sofre muito preconceito por causa da epilepsia, ele já tem 20 anos e não consegue nada. Que Deus abençoe sempre a todos vocês aí no estúdio. E ó, que bonito, né? No meio de tanta dor e sofrimento, ela diz, Deus tem permitido muitas bênçãos em meu lar, inclusive meu filho que não tem tido mais, né? Essas epilepsias. Ô Priscila, é por isso que nós estamos em oração aqui, é por isso que existe esse programa. A Helenísia, ela me escreveu dizendo assim, tô pedindo portas abertas de um emprego, necessito tanto nesse momento. Nós vamos pedir de forma especial à Nossa Senhora essa graça. Te prometo. A Marilene Machado, ela é de Tubarão, Santa Catarina. Hoje é um dia muito especial, dia de Santa Dulce dos Pobres. Segue em anexo uma foto, agosto de 1988. É, a gente celebrou mesmo, né? Ao longo de todo esse dia, a gente celebrou Santa Dulce dos Pobres. Tá aí, ó. E ela mandou a foto. Meu pai, Manuel, em memória, tirou com ela essa foto 32 anos atrás. A minha família está muito feliz por ter esta linda recordação. Manda um abraço fraterno. Que lindo. É a Marilene Machado de Oliveira, lá de Tubarão. Marilene, esse abraço é seu. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fico tão feliz quando as pessoas comentam as coisas que vão acontecendo no programa. A gente fez um programa especial na madrugada passada sobre irmã Dulce e com o Frei Diogo. E você atenta e mandou carinhosamente essa foto. Esse abraço é seu como gratidão. Obrigado pelo seu interesse. Obrigado pelo seu carinho com a gente. Que Deus te abençoe, filha. Hoje e sempre. Eu tô vendo aqui, ó. A Lucibenia. Lucibenia. Estou precisando muito de oração. Assisto você toda madrugada. Eu e meu esposo trabalhamos de vendedor ambulante para pagar o aluguel. Mas nessa pandemia não estamos conseguindo pagar. Ora por nós. Meu esposo é o José. José Moraes. Lucibenia. Com muito carinho nós vamos colocar em oração vocês. O trabalho de vocês. Vamos pedir que as portas se abram. Que esse período passe o mais rápido possível. Que venha essa vacina pra libertar a gente de todo esse peso que a gente tá enfrentando. E eu vou me colocar em oração. Daqui a pouco vai começar a nossa novena. Maria passa à frente. E aí vai ser um momento muito especial. O que é Natanzinho? Natanzinho tá dizendo o seguinte, ó. Que tem muita gente ligando. Mas gente, calma lá. Vai ter medalhinha pra todo mundo, tá? Mas as pessoas que estão ligando estão querendo saber assim, como é que faz? Calma. Então faz o seguinte, ó. Passa o WhatsApp. Acho que vai ser até mais fácil. 950609902 ou pelo telefone 0 operadora 11 4200 8080. Você vai ter a medalhinha que celebra os quatro anos do nosso projeto com a imagem Maria Passa à Frente. É uma recordação que você vai ter nos ajudando com um presente. reza pelos benfeitores aniversariantes nesse momento. E eu vou pedir pro padre se colocar em oração. E a gente vai rezar junto o terço da misericórdia. Por quê? Porque eu vi que não subimos ainda os nossos aniversariantes do dia. Então nesse momento, olha pra essa lista. Vamos olhar pra essa lista e a gente vai rezar junto o terço da misericórdia. Mas sobe a lista pra gente. Enquanto a Mariana já ajeita ali o terço da misericórdia. 14 de agosto. Tá aí, ó. Meus parabéns. E o Adriano, é por você que nós vamos rezar agora o terço da misericórdia. Agostinho, o Almezinda, Creuza, Dilea, Edna. Meus parabéns. Meus parabéns a vocês, viu? Maria Rosa, Maricene, Nitalma, Ordileide, Sandra, Silvia, Wilson, Valéria. Que Deus abençoe todos vocês. E eu queria que subisse também os novos benfeitores. Sabe que nessa madrugada tem gente chegando nova, né? A Adriana, Almir. Vou olhando para esses nomes e eu vou pedindo mesmo, sabe? Bençãos, graças dos céus. A Cristiane que entendeu porque é que a gente tem esse programa. A Eluzia, a Ilka, Eunice, Jesuíta, Gilda, Luciana, Inês, Maria, Joanas, Josué, Maria de Luz, Luciana, a Maria Suelda, Mariuxa, Mariuxa, olha aí, a Patrícia, Natália, Regina, Neucemi, Rosângela, Patrícia, Ruberval, Roberto, Simone, Shirley, Terezinha, Simone, Thaís, Suzana, Vickta. Todos eles já estão concorrendo aos presentes deste mês, dia 21. Ah, meu Deus. Ah, não. Já vai ter aqui, né? Hoje, hoje, atenção. Hoje, às 4h15 da tarde, essa lista que apareceu aí, esses nomes já estão concorrendo, são os novos benfeitores, os novos benfeitores. Agora, ó, essa lista que está aparecendo aí, ó, são os padrinhos e madrinhas. Então, esses nomes já estão concorrendo a essa imagem, porque essa imagem de Irmã Dulce é para, ó, Francisca, ou então, Iraci, Juraci, Maria, Irene, quem mais? Irene, Norma, Otí, Selma, Raimunda, Merezinha, Silvana, Vera, Vera, Vitória. Pronto. Esses são os nomes que estão concorrendo a essa imagem linda de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, dá tempo, porque são as últimas horas, né? A gente vai fazer às 4h15 da tarde. Mas, ó, dia 21, eu vou dar de presente essa imagem aqui, que, para todos os benfeitores, todos aqueles que nos ajudaram, estão nos ajudando. Tem nomes aí dos que estão nos ajudando, o Natan? Tem. Então, a gente vai, nesse momento, olhar a lista daqueles que estão nos ajudando. Atenção, atenção, atenção. Ó, são os benfeitores da madrugada, ó. A Arlete, Domingos, Edson, a Iliana, Genivaldo, Olha a Iracema, Madalena, Genoveva, Maria da Conceição, Maria Olívia, Otávio, Paula, Regina, Silvana, Sueli, Valquíria. Pronto. Esses são aqueles que estenderam as mãos e vieram junto com a gente. Por todos aqueles que nos ajudam a manter esse projeto no ar, a manter esse programa no ar. Aqui estão os nomes e eu quero te dizer uma coisa, todos os dias, todos os dias, você tem uma missa aqui pela Rede Vida na sua intenção. Chegando mais nomes aqui, Sidão já está trazendo e eu quero pegar esses nomes e incluir esses nomes pra que ninguém fique de fora, né? São os nomes daqueles que estão nos ajudando agora. Reza comigo e com o Padre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Olha, os nomes estão passando aí E nós vamos nos unindo em oração Pedindo bênçãos e graças aos céus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A bênção sobre todos aqueles que estão nesse momento Entrando em contato com a gente Estendendo as mãos Nos ajudando a manter este projeto no ar Quatro anos de evangelização Todos aqueles que vieram junto conosco Todos aqueles que já faleceram E que agora estão bem juntinhos de Deus E lá no coração de Deus Recebem toda a recompensa do bem que fizeram Na evangelização No levar a palavra de Deus Eu quero agradecer todos Aqueles que agora me acompanham Todos abençoados Como esses nomes também Padrinhos, madrinhas Aqueles que estão estendendo as mãos E dizendo eu quero participar com vocês Eu quero fazer parte dessa família Todos os dias A missa aqui pela Rede Vida Na intenção dos nossos benfeitores Esse é um programa especial que eu estou fazendo Chamando assim muito a atenção dos benfeitores Agradecendo Mostrando os nossos benfeitores Mostrando os nomes que estão aqui Todos esses nomes Daqueles que estenderam as mãos E nos ajudaram Todos abençoados Pelo carinho Pelas bênçãos Pela graça dos céus Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Que o Deus que é sempre bom e fiel Te abençoe Te proteja Abençoe a estes Que celebram o dom da sua vida Os que nesta madrugada Estão também se colocando à disposição de Deus Para o sustento e a vida desse projeto Ele te abençoe e te guarde O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Eu te seguirei 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 Padre, a Idileuza escreveu para a gente e disse assim, Eu estou apaixonada por um homem casado. Nunca disse isso a ele. E ele é fiel à esposa dele. Nós dois nunca cogitamos traí-la. Mas eu não consigo mais esconder esse sentimento e fingir que ele não existe. O que é que eu devo fazer? Eu conto a ele. Já pedi para Deus tirar essa paixão de mim. Mas Deus não me atendeu. Olha, Idileuza, não tem o que dizer nada. E você já percebeu qual é o propósito da vida dele. Eu acho que a gente entrar numa história que está sendo constituída sem a possibilidade da nossa presença ali é também uma maldade. Essa história de não sei o que fazer, não consigo mais guardar, vai ter que guardar. Vai ter que esperar que isso se cure aí. Tentar entender o que foi que... Em que momento você confundiu aí os sentimentos. Me parece que vocês são amigos. Me parece que ele tem sim um carinho por você, mas um carinho por amizade. Você mesmo escreve, ele é uma pessoa fiel e você diz, nós nunca cogitamos traí-la. Esse nós eu acho que não existe muito, porque provavelmente isso nem passa pela cabeça dele. Esse nós nunca cogitamos trair a esposa dele é uma coisa que você está pondo na sua cabeça. Então, não me parece que é um projeto dele isso, é um projeto seu, é um sentimento seu. E a única coisa que me parece que você tem que fazer é guardar isso e não tentar entrar numa história. Porque além de tudo, eu acho, se ele tem esse propósito firmado, tem claro... Você tem clareza de que ele é fiel e quer continuar fiel à esposa dele. Eu estou entendendo que não há reciprocidade desse sentimento, não desse jeito. E você vai destruir, inclusive, a sua amizade com ele. Então, tentar fazer com que o tempo ajude a esse vagão que saiu do trilho aí, entrar de novo no trilho e seguir o seu curso correto. Então, quando você diz, nós nunca cogitamos, é você, né? Aceitar isso. É você que está sentindo, não é ele. É você que tem esse momento, essa situação. Apresentar isso a ele só vai bagunçar, inclusive, a amizade de vocês. E eu acredito que vai colocar em risco e por um motivo muito concreto e óbvio. A vida já tem muitos problemas sem a gente provocar. Não provoca nada mais, filha. Só do jeito que está, já está bom para a gente administrar esse 2020. Não traga mais complicação para a sua vida, nem para a vida dele, nem para a vida dessa família. Michela Sepúlveda, de Niterói. Minha sobrinha é médica e foi acometida pela Covid. Ela é linha de frente. Está internada com falta de ar. Eu peço que reze por ela. Ela tem um filho e é uma excelente profissional. Que Nossa Senhora passe na frente e cure ela. Estamos perdendo muitos profissionais. Eu estou muito nervosa. Reze por nós, por ela, meu bom amigo. Que Deus te abençoe. É você um anjo nas nossas madrugadas. Michela, vamos começar a nossa novena Maria Passa à Frente. E vamos pedir pela sua sobrinha, que é médica e que está vivendo esse momento tão difícil. E daqui a poucos dias você vai ligar aqui para a gente ou vai mandar uma mensagem. Vai dizer, gente, deu tudo certo. Gente, superamos mais essa. Minha sobrinha está bem. É nessa intenção que eu vou colocar agora o Brasil todo rezando. Vai. A Ilka já está na linha e eu vou falar com ela daqui a pouquinho. Mas eu só queria trazer. Adriano, eu estou rezando por você e o padre também, tá? A Aparecida Carmen também. Dina, Odiná. Edi Lamar. E Zésia. Evandro. Fernando. Gil Antônio. Guiomar. Ilo. Jaqueline. Jocilene. Laureiane. Maria da Glória. Maria Bernadette. Maria da Conceição. Maria Madalena. São pedidos de oração que estão chegando de todas as partes do Brasil. A Marisa. A Marisa. A Michele. A Paula Elisa. O Roberto Santos. A Rosângela. Sebastiana. Cirlei. Tânia Amara. Thelma Glória. Valter Ribeiro. E Valdemir Rosa. Minha gente, esses nomes todos, eles são colocados, esses nomes todos, eles são colocados na nossa caixinha de oração, por isso que a gente coloca ali. Porque a gente continua em oração. Nós rezamos por todos os nossos benfeitores e rezamos também por aqueles que não são benfeitores, mas que nos ajudam a manter esse projeto no ar. Aqueles que não são benfeitores nos ajudam a manter esse projeto no ar com as orações. Então eu quero dizer para você que está me acompanhando, o seu jeito, o seu modo de ajudar, talvez não seja financeiramente, mas seja através da sua oração. E essa é a principal ajuda. Nós vamos rezar juntos e o Padre vai conduzir a nossa oração da novena. Maria passa à frente. E nós te pedimos isso pelas nossas causas, situações, pela nossa casa, família. Maria, passa à frente com o poder do teu filho Jesus. Me ajude a resolver as coisas difíceis. Maria, passa à frente. Vai acalmando, serenando o meu coração. Que todo ódio se afaste, toda mágoa seja perdoada, que as dificuldades que eu enfrento sejam superadas e toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Maria, passa à frente da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha vida financeira, da minha vida afetiva, dos meus relacionamentos, da minha fé e dos meus impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Ilka está nos acompanhando nesse momento e eu quero falar com ela e saber do coração dela qual é a intenção, qual é o pedido que ela quer que a gente coloque o Brasil todo rezando. Ilka, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Dalshite. Obrigado, viu? Que alegria falar com você. Alegria minha. Você está falando de onde, Ilka? De Mar de Espanha, Minas Gerais. Eita, terra boa, meu Deus. Me diz uma coisa. É boa mesmo. Você tem filhos? Não, eu sou solteira. Solteira. E você participa de alguma comunidade? Você participa de alguma paróquia? Aqui tem a matriz, né? Ah, a matriz. Nossa Senhora das Mercês. Mas agora com a pandemia está tudo parado. Tudo parado, né? É isso. Tem alguma intenção no seu coração que você gostaria que o Brasil todo rezasse por você ou por alguém que você ama? Sempre pela minha mãe. Como é o nome da sua mãe? Maria Aparecida de Carvalho Pimentel. Maria Aparecida de Carvalho Pimentel. Ilka, a gente vai rezar agora. Eu estou aqui ao lado do Padre Rodolfo Camarota. E o Padre Rodolfo vai trazer também dos céus bênçãos, graças. Mas antes, nós vamos nos colocar em oração. Uma ave-maria pela sua mamãe. Ave-maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ilka, tem mais algum pedido, alguma oração que você gostaria de fazer para alguém que está precisando? Não, Cid, tem muitas pessoas que eu gostaria de pedir. Eu gostaria de pedir pela cidade que eu moro, Mar de Espanha, porque eu não sou daqui. Mas eu moro aqui há muitos anos, então eu me considero daqui. Então, gostaria de pedir pela cidade de Mar de Espanha. Gostaria de pedir por todos os meus amigos e por todos os nossos inimigos também. Os nossos inimigos também. E para toda a humanidade. Isso é sabedoria. Por toda a humanidade. Isso é sabedoria. Pedir também pelos nossos inimigos. É o que Jesus mandou a gente fazer. Rezem pelos seus inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode me falar. Você ia me falar mais alguma coisa. Não, estou muito feliz de falar com você. Eu gosto muito de você. Tenho muita vontade de conhecê-lo. Totalmente. Ó, eu já vi ali no mapa onde é que fica a sua cidade. Padre Rodolfo, conhece a cidade dela ou não? Ainda não. Ainda não conheço. É divisa com o Rio de Janeiro. Já estou vendo ali, ó. Divisa com o Rio de Janeiro. É perto. É perto. É perto. Por isso até... É perto de Juiz de Fora. É. De Bicas. É. Cidades perto, próximas. E esse carinho, né, que você tem à sua cidade. Então nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos rezar a terceira e última Ave Maria. E seguido dessa Ave Maria, o Padre Rodolfo Camarota vai trazer uma bênção especial. Para você, para os seus amigos, para as pessoas que você, assim, ama e para as pessoas que não são tão boas assim, né? Que você disse. É verdade. Meus inimigos. E também pelo mundo todo. Porque você no finalzinho disse assim, vamos pedir pelo mundo todo que está precisando. Nessas intenções todas. Muito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Querida Ilka, que esse Deus, sempre bom e fiel, sob a intercessão de Nossa Senhora, que ela passe à frente das tuas causas e necessidades da tua vida e saúde. Ele te conceda toda a força, graça e toda a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ilka, muito obrigado, meu anjo, mas muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando e te faça cada dia mais uma mulher de paz e uma mulher feliz. Eu tenho também, ô padre, é que pegar nove medalhinhas. Porque foram nove pessoas que entraram em contato com a gente. Aqui eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem. Então essas nove pessoas que você já abençoou vão receber esse presente. Então vamos fazer o seguinte, já fica com você, você já passa para o Sidão, porque eu quero que coloquem rapidinho no nosso correio, tá bom? Andréa Firmino, padre, escreveu para a gente, está pedindo pela família dela. A Daniele está pedindo pelo tio Ricardo Ferreira, que está internado em estado grave. E a Tereza Cristina, que está pedindo também pelo tio Joaquim da Silva, que também está internado na UTI, por essas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E olhando para essa imagem de Nossa Senhora, aquele momento da consagração. Senhora minha e minha mãe, eu ofereço ao teu coração de mãe, a minha vida, as minhas preocupações, a minha esperança, as minhas certezas, as minhas dúvidas. As minhas dúvidas, eu creio, eu confio, eu confio, eu espero, mãe querida, cuida de mim. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E nós vamos nesse clima de devoção, de oração, para a nossa oração da noite. Que Nossa Senhora, nesse momento, venha acalmando os corações. E no finalzinho do programa, eu vou colocar todas as fotos. Mas desde esse momento, eu quero dizer, Padre, muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer a nossa oração da noite. Se você pode, me acompanhe 11 e 15 da manhã aqui pela Rede Vida. 4 e 15 da tarde, aqui pela Rede Vida. Ao longo desta sexta-feira, eu vou fazer, eu vou recolher todos os nomes, para que às 4 e 15 eu possa fazer o sorteio dessa imagem linda, 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 linda. Linda mesmo. De Madre Santa Dulce dos Pobres. E eu quero que às 4 e 15 da tarde, todos os padrinhos, todas as madrinhas, possam concorrer a essa imagem linda que você está vendo agora. Ainda dá tempo? Se você já é benfeitor, faça uma doação extra. Se você, nesse momento, quer ligar aqui para a gente, ligue. E você pode falar com a gente sobre tudo aquilo que você está vivendo. Olha, 0 operadora 11, 42 00 80 80. Nesse momento, quase 2 horas da manhã, é o jeito mais rápido que você tem. Vamos à nossa oração da noite. E ali, então, nesse clima de oração, colocamos as fotos e vamos rezando por todos aqueles que, de alguma forma, estão entrando em contato e pedindo oração. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. A nossa mente vigie com o Cristo, o nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. A nossa mente vigie com o Cristo, o nosso corpo repouse em sua paz. E eu invoco também a proteção de Deus sobre estes nossos trabalhos, afazeres desse dia. Invoco a bênção de Deus sobre objetos religiosos, a água, que você possa agora também desejar apresentar, sobre a sua casa, sua família, estamos ainda vivendo essa Semana Nacional da Família, pedindo que a nossa casa seja o lugar onde o Senhor está, e que você e toda a sua casa possam servir a Deus com toda a alegria. Fica conosco, Senhor, neste dia, a vossa mão nos levante para que celebremos com alegria a ressurreição do vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José, que Nossa Senhora e São José passem à frente de todas as suas causas e necessidades. E desça sobre a água, objetos religiosos, sua casa e família. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe. E ó, todos os dias a gente está aqui em oração por você. Tchau. Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Pisa na cabeça da serpente